O indústria de natal vai ser meu avará Serra com cera eletrônica e nunca mais voltar Mudar o corte de cabelo Comprar uma identidade Descolar um trampo no sapato em outra cidade Cansei de gastar caneta Escrevendo carta Denunciando maus traços Pro juiz da comarco Semiabertos pendentes As crises alérgicas do container Adaptado como cela Sem nossa engenharia Pro túnel pra liberdade Mantive bom comportamento Fiz oportunidade Contei o plano pra família na visita 16 anos na rua e minha pena de 10 tá prescrita Um casco estar no anograma do debate Denac Como cabeça geral da comunidade Só virei cliente indesejável da vivara Porque a atmosfera consumista exigiu roupas claras Tivesse tido um montante que o polícia pediu Não tinha peregrinado pelas bamborras do Brasil Pequenas delegacias, negócios grandes Cédulas rasgam mandados, pulverizam flagrantes Portão aberto iniciado, contagem regressiva Manda-te busque meu nome daqui a 7 dias No cindaspio a gente pede pro deus bondoso Que eu não tenha saído com seu endereço no bolso É você playboy que transforma em duro Tem parte aça baixada por motivo de luto O benefício a ver missão Rebrando de fuga porque o sistema carceral é sinônimo de tortura É você playboy que transforma em duro Tem parte aça baixada por motivo de luto O benefício a ver missão Rebrando de fuga porque o sistema carceral é sinônimo de tortura Ainda devo oito de cadeia pro estado Recapturado, cumpro a pena integral no fechado 168 horas pra fazer a mudança Põe os móveis na comida, Deus pros manos de infância Daí pra frente a regra é descrição máxima Distância de mil metros de piqueira Parar de balada, andar de moto com garupa nem pensar É erro clássico, é pedir pra rota empadrar Como eu não tenho dinheiro do abadia Descartei mudar de rosto numa cirurgia Se fosse Ronald Vicks do trem postal Podia até morar na frente de um DP seccional Porque voltar pro lugar, disse eu ficar doente Tem que mandar mensagem de texto pra parente Tô anorexo com dor, coraxiôcia Levanta desconto que o diretor chama a ambulância Em um minuto vejeitando numa prisão Até Mahatma Gandhi ia mandar queimar busão Ia dar salve pra parceira e nação homicida Pendurando os embargador, linha dura pelas tripadas Quem sabe se detendo pudesse botar Cáceri deixou de ser a soube popular Quem sabe eu não fosse um processo parado E a próxima foto estampando o site de procurar É você playboy, que transforma em duto Em parte aço, abaixada por motivo de luto Ou benefício, haver missão Rebrando de fuga, porque o sistema carcerário É sinônimo de tortura É você playboy, que transforma em duto Em parte aço, abaixada por motivo de luto Ou benefício, haver missão Rebrando de fuga, porque o sistema carcerário É sinônimo de tortura Vai mandar filho pra morar no exterior Quando te insere carandir o seu plano diretor Vai continuar com o rastreador por fio de cabelo Enquanto fizer a esposa empacotar Jumbo no correu, não cometi os pecados Do fugitivo indutado Não procurei familiar, nem voltei pro antigo bairro Todo gambé da região conhece o movimento Saí nessa circunstância, só questão de tempo A escolarização que adquiri atrás das grades Era brotar pra enxantadar de contabilidade 5 mil de F, 5 mil de C, 10 mil de M Menos 15 cruzeiro, de quebra da PM Preferi emprego milde, no lava rápido Tudo suave até a aproximação de uma tática Raob encosta aí, a perna dá uma bambiada Não consigo controlar o suor e a gaguejada Reação denuncia, a condição de fugitivo O verme joga um psico pra assumir Que só pedido, morri quando falo PRG tinha falha, coloração azulada Uma letra borrada Primeiro passo, tiro o rosto, começo a formigar Fiz um turbo escurecendo, vou desmaiar Só me resta torcer pra não resistir aos ferimentos Como disse o ministro, é melhor a morte do que ser detento Tchau, tchau Tchau Tchau